Música Filho, Steve, Steve Que mãe Por que você tá assim tão quieto a viagem toda? Por causa daquilo que aconteceu lá Tá, mas você ainda não me explicou, filho E a senhora não acredita depois que recebeu uma ligação daquela, fantasma Tá, filho, mas você ainda não me explicou essa história de que eu falei com fantasma no celular Mãe, é aquilo que eu falei A senhora falou e o pessoal falou que ninguém tinha aquele nome Que ninguém fez corrida pra nada daquele lugar Então, é fantasma, eu tô falando e a senhora não acredita Filho, eu não tô falando que eu não acredito É porque, sei lá, é uma coisa muito surreal É uma coisa que foge da nossa realidade Mãe, foge mesmo, mas um dia a senhora vai acreditar Eu acho que agora vai, sei lá A senhora vai acreditar um dia, depois a senhora vê o fantasma de verdade É, eu não sei não se eu quero ver um fantasma Porque só falando com fantasma, a senhora não acredita Mas filho, era uma pessoa, eu ouvi falando como uma pessoa Mãe, é isso Os fantasmas não deveriam falar assim, tipo Uuuu É, mãe, é, eles são retardados, mãe, eles não são retardados Ah, mas pra mim, eu vejo nos vídeos, os fantasmas são assim Ah, mãe, a mídia passa uma coisa totalmente diferente da realidade pra gente Se é que a senhora acredita que isso é realidade É, filho, é meio difícil de acreditar Mas olha só, olha pelo meu lado, se coloca no meu lugar Fala Se eu chego em você falando assim, olha, eu vi um fantasma lá, eu conversei com um fantasma Você ia acreditar se você não visse? Ah, mãe, depois de ter falado com um eu ia É, mas você não iria saber o que eu tinha falado Mãe! O que, filho? Eu falei que as coisas iam mudar O que é isso? Olha o que que tem aí Como que colocaram esse skate aqui? Obra do capiroto, mãe É coisa de fantasma Esse skate tá mexendo sozinho, filho Mãe, é, claro, ele tá sentindo dor ali Ele pode ser um humano Steve, você sabe que o skate é só um pedaço de madeira e uns negócios ali, né? Eu sei que é uma madeira, mas ele pode ser humano transformado em skate Ah, tá, daí agora você tá forçando um pouquinho Mãe, olha lá, eu tirei ele É, tá, eu só não sei como é que... Tá, tá bom, vai E não é o meu esquecimento falando da... Você deixou aberto, filho? Claro que não A porta tá aberta também? A senhora que saiu pro último Ué, será que foi babar que esqueceu? Será que é babar um fantasma? Steve O que, mãe? A garunça é essa aqui O que que tá acontecendo aqui? É fantasma, mãe Eu tô falando que é fantasma Filho, o que que um fantasma ia ganhar de colocar o passarinho no chão De arrastar a cadeira pro lado, deixar a porta aberta Ai, mãe, a gente abriu o espaço pros espíritos Deixa eu fechar esses portões Que eu acho que pelo... Pelo... Olha que droga E pelo menos a gente tem chance de se trancar deles E os espíritos podem estar aqui em qualquer lugar Tá, Steve Vamos então, peraí Vem aqui Vamos considerar que essa história de fantasmas seja verdade Sim, mãe, e eles tão assombrando a gente Tá, e como que a gente pode impedir isso? Aqui, ó Fechando essas portas e não dando... Deixando brecha nenhuma pra eles entrarem Pronto Ah, tá, eles não atravessam as portas? É Mas é um... Simbologia Ah, tá Simbologia Filho, por falar em simbologia Que, mãe? Faz um tempo que eu notei uma coisa bem estranha aqui em casa Lembra que tinha aquele... Aquele monte de bichinhos empalhados ali? Mãe, tendo maldições na nossa casa A senhora tá com... Lembrando de coisas empalhadas? Tá, mas você viu onde que foi parar? Mãe, eu levei pra espantar o astor, procurar o astor Nem lembro pra que que era mais Mas aquilo ele falou que não funciona pra nada Ah, tá E por isso você perdeu Perdi Ah, muito bom, hein, Steve Muito bom mesmo Será que aquilo que tava mantendo a gente salvo dos fantasmas? Mãe, eu tô muito estranho Não sei Deixa eu investigar essa coisa aqui, peraí Deixa eu investigar Deita no chão aqui comigo, mãe Deita... Ah, meu Deus do céu Eu vou sentar só, tá bom? Tá bom, mãe Tá Não tem nada aqui Não tem nada Meu Deus, eu tenho que ver com a babá lá Ah, eu tenho que avisar ela Eu tenho que dispensar ela Mãe! Tem que ver como que o Felipe tá O que, Steve? Cadê a TV? Ah, não Tá no chão Ai, meu Deus, que susto Achei que tinham roubado Não, mãe Se roubado era até bom Mas é fantasma A TV é pifada, mas... Né, a gente precisa dela Se roubassem tava bom Mas é fantasma, mãe Tá, tá, tá Tudo muito estranho Eu vou lá ver com a babá Deve ter sido ela que fez alguma coisa Babá... Steve O que, mãe? Foi você que deixou isso aqui? Claro que não Ah, meu Deus do céu Pera que eu vou lá ver com ela Será que... Babá A mãe tá achando que é a babá Que fica fazendo isso É claro que não é a babá É fantasma, né? Deixa eu olhar Se não tem nada de estranho Aqui na minha casa Não Aqui pelo menos não Ai, quase caí Caramba Será que os espíritos Querem me derrubar? Eu vou sair daqui Senão eles já podem me empurrar Tá, ali não tem nada É... Aparentemente lá fora tá tudo certo Steve Caraca O que foi, Steve? Mãe O que? Olha em cima do guarda-roupa Que... Meu Deus Mãe, olha o barco Era o negócio que tava aqui, filho Saiu o barco da parede E o relógio tava em cima daquele lá O que que tá acontecendo aqui? É fantasma, é demônios Tá, tá, tá Tá tudo muito estranho Porque, ó Eu acabei de dispensar a babá Sim, foi ela Ela falou que não saiu do quarto Ela falou que ficou o tempo todo com o Felipe Aham Pra caso dele acordasse chorando E tipo, ela já estivesse ali Mãe, isso tá muito estranho, mãe Pois eu, será que alguém invadiu nossa casa? Não sei, mãe Meu Deus do céu Tá muito... Tudo isso tá... Eu vou ter que contratar uma empresa de segurança Não, mãe Mãe, sabe? Gus Busters Eu já vi na TV O que? Que isso? Gus Busters É, os caçadores de fantasmas Ah, aonde que você viu isso? Na TV Tá, e a gente vai chamar caçadores de fantasmas pra vir aqui em casa É claro, mãe Ai, ai, ai Mas a senhora nunca vai entender A senhora tem que ver um caramba desse aparecendo na sua frente Filho, eu não tô falando que eu tô duvidando Mas como que a gente vai chamar um esquadrão dos fantasmas? Não sei Mãe, eu tenho que fazer umas ligações Falando em fazer umas ligações Acho que o fantasma pegou meu telefone também, né? Ah, desculpa, filho Eu esqueci de te devolver Fantasminha de roupa azul É, fantasma de roupa azul Tá, tá muito estranho Eu vou colocar as coisas no lugar de novo E daí depois a gente conversa sobre isso, tá? Tá, se precisar de ajuda, me chama, tá? Tá, filho Meu Deus, que bagunça Que droga O que eu vou fazer? Ah, eu vou ligar pra avó da Bela Peraí, estão me ligando primeiro É a Bela Alô, Bela Oi, Steve Oi, Bela Tudo bem? Tudo, eu tô mais melhor, né? Falando tudo errado Eu tô mais melhor agora porque eu ouvi sua voz Tá animadinha? Ah, eu tô melhor hoje É sério? Sim Por quê? Porque agora eu tô em casa Tá em casa? Como assim, Bela? Por causa que os médicos liberaram eu pra ir em casa Eles falaram que eu dei uma melhorada E daí eu podia ficar em casa um tempo Que legal, Bela Mas e o tratamento? As quimioterapias? Ué, mas você não vai precisar ficar de repouso no hospital? Nada? É, eu vou ter que continuar fazendo Mas isso daí não interfere em nada Hum, que legal, Bela É, que eu tô feliz por você E você tá fazendo o quê? Ah, Bela, eu tô... Eu tô em casa, eu tô em casa Eu tô em casa Mas tá fazendo o quê? Ah, eu tava esperando Eu ia falar com a... Eu ia telefonar pra sua avó, na verdade Por quê? Pra minha avó? Ah, pra conversar com ela A respeito daqueles zumbis Eu queria saber O que é aquilo, sabe? Eu queria... Eu tô procurando uma aventura Ah, entendi Mas eu vou ligar pra ela daqui a pouco Tá, tudo bem então Tá Mas... É... Se você quiser vir aqui em casa Tá, eu vou... É... É, eu acho que... Hoje não vai dar, não Você não quer vir aqui? Não, hoje não vai dar, Bela Por quê, Steve? Eu tô resolvendo uns problemas Você tá tão estranho Não, não, Bela É... Alguma coisa que eu fiz? Não, não, Bela Imagina Não, não, não Não quero te preocupar, não É... Pode deixar que amanhã eu vou aí, tá bom? Tá, tudo bem então Eu vou descansar então Tá bom, Bela Descansa Qualquer coisa me liga, tá bom? Tá bom Tchau, Bela Tchau Beijo Beijo Ai, pronto, pronto, pronto Dispensei a Bela Porque ela não pode ficar nervosa Se ela souber que tá acontecendo tudo isso comigo Ela vai ficar preocupada comigo Filho Oi, mãe Pronto, já arrumei as coisas lá embaixo Tá certinho, né? Eu acho que tá tudo certo Arrumou teu abajur Eu quero ver como que a gente vai tirar isso daqui de cima É, isso daqui eu vou ter que esperar teu pai Tá, mas... Meu Deus, tem teu pai ainda O que que tem? Como que eu vou explicar isso pra ele? Mãe A senhora casou com ele, né? A senhora vai ter que explicar de fantasmas Ah, tá, filho Eu vou chegar e falar assim Ó, Marcos Deixa eu te contar uma coisa bem assim, sabe? Bem nada a ver com a tua vida É... Tem fantasmas em casa É isso, né, mãe? Vai ter que fazer isso pra ele Porque ele vai falar assim Como que vocês colocaram essas coisas aí em cima? É, tá, eu acho... E não conseguem tirar Eu acho que nós dois vamos ter que tirar isso daqui depois Antes dele chegar Porque eu acho melhor a gente evitar por enquanto Até que a gente não descubra mais nada Ele não vai acreditar, filho Ele vai falar assim Ah, o que que aconteceu ali em cima? É perigoso dele achar que eu tô traindo ele E que veio um outro cara aqui e colocou lá em cima Hum, é verdade Sabe o jeito que o teu pai é, né? Sim, sim, sim Ele não vai acreditar nessa história de fantasma Tá, a gente vai ter que colocar duas cadeiras aqui Acho que a gente consegue, mãe Tá Mas a gente pode fazer isso depois Não, vamos fazer agora Sério? É bom, é bom a gente fazer agora Tá, filho Vamos lá então pegar as cadeiras Tá, mãe Eu só vou ver um negócio aqui Tá, tá bom Mas como que a gente vai colocar? Ah, dá pra colocar uma cadeira em cima da outra E daí a gente pode tirar Mas isso deve estar muito pesado É, vou lá ajudar a mãe a pegar as cadeiras Mas, ah, que, 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 quem é, que é Pai Mãe 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 Obrigado.